Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com The Witcher 3 e dessa vez eu trago pra vocês a armadura negra única no game de nome Texan Mutna. Mas antes, já invoca a magia no botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja membro ativo na nossa comunidade. Bom pessoal, inicialmente quando me falavam desse traje eu achava que Texan Mutna era uma pessoa, um personagem, mas não caras. Na DLC Blood & Wine, logo depois que finalizamos a primeira missão da DLC de nome A Fera de Tussan, o game vai nos apresentar a segunda missão por nome A Gaiola do Louco. E nessa segunda missão principal, né, que vamos conhecer aí mais sobre esse local. Regis, um antigo amigo de Geralt, agora convertido em vampiro, explica que pra rastrearmos Detlath, o vampiro que tá terrorizando Tussan, né, precisaríamos de uma poção específica e um dos ingredientes seria o sangue de um vampiro em sua forma mais insana. Então ele propõe ser enjaulado e atormentado até tomar tal forma pra que Geralt consiga uma amostra do seu sangue. É nesse momento que Regis nos apresenta Texan Mutna, um forte em ruínas onde em tempos antigos era utilizado como local de tortura pra vampiros que saíam dos quadros. Basicamente, prendiam esse vampiro em uma gaiola lá dentro, né, e vários humanos também em gaiolas ao redor. Sangravam esses humanos pra que o vampiro enjaulado, né, torturado, pudesse sofrer com a ânsia da sede sem ter como bebê desse sangue. Pra eles, os vampiros, essa era a pior tortura. Texan Mutna fica exatamente neste local, pessoal. Detalhe, se vir aqui antes da missão, ou mesmo depois de tê-la finalizado, né, essa parede vai estar fechada. Ela só se abriu pra mim quando o próprio Regis, durante a missão, usou sua magia ali. Logo, é preciso estar na missão, a gaiola do louco, pra ter acesso, pessoal. Bom, se lá na frente ela ficar aberta, comentem aí, tá? Pra mim, que fiz a missão há pouco, né, e testei, voltou a se fechar. Enfim, estando na missão e adentrando no calabouço, logo de cara, temos um baú em destaque. Podemos pilhar e veremos primeiro uma carta falando sobre a armadura e tal, e no baú em si, peças da armadura. Espada de aço de Texan Mutna, armadura e calças também. Podemos seguir e descer pro andar de baixo. Ali, vamos encontrar outro baú semelhante com as botas e a máscara de Texan Mutna. Continuamos avançando até pilhar a última caixinha no corredor de selas, e ali vamos ter acesso às manóplas de Texan Mutna. Pronto! Com todas as peças em mãos, né, podemos vestir. Já vejam aqui a espada. Ela é uma espada de aço, ou seja, pra derrotarmos humanos, né? Seu dano, pra mim, veio de 320 a 392. Seus atributos são mais 150 de perfuração de armadura, né? Mais 75% de dano bônus de acerto crítico, mais 15% de chance de acerto crítico, mais 15% de chance de causar sangramento, e 15% de chance de atordoar. Ela possui três encaixes nativos pra inserir melhorias com runas, né? E seu nível necessário pra mim apareceu como 39, o mesmo nível que eu tô. Pode ser, né? Possivelmente isso aí significa que essas peças acompanhem o nível do jogador pra pegá-las, né? Então, quando você encontrar, provavelmente ela vai estar no seu nível. Se não, realmente, de fato, é 39, tá? Caras, realmente, esse traje, ele é muito lindo, velho. Lindo e sinistro também, ao mesmo tempo, né? A máscara, galera, ela vai estar nos itens de missão, tá? Basta colocá-la em um espaço de bolsos. Veja seu atributo, que bacana. Na verdade, o atributo da armadura num todo, né? Matar oponentes restaura vitalidade, restaura a vida, pessoal. A quantidade de vitalidade restaurada é igual a 1% do máximo de vitalidade pra cada elemento do conjunto que está vestindo. Ou seja, o conjunto todo, pessoal, ele tem 6 peças, né? Contando com a espada aí. Se equipado com todas elas, com todas essas peças, terei 6% de retorno de vida ao matar um oponente. Vou dar uma passada rápida aqui nos atributos pra que vocês possam conhecer, tá? Dá uma espiada. É uma armadura muito boa, por sinal. E cada peça também possui espaços nativos pra melhorias com runas. Obviamente, depois que colocarmos, né? Podemos, né? Colocar encantamentos, tal. Meu, são grandes as possibilidades aqui. Olha aí. Veja na prática o esquema do retorno de vida. Cada vez que você derrotar um oponente, um brilho verde vai aparecer no Geralt indicando que sua vida está sendo restaurada. No meu caso, 6%. Viram aí? Excelente, não é mesmo? É bem legal. Bom, pessoal. Esse é o set completo negro de Tashin Mutna. A fortaleza pra tortura de vampiros. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu, na verdade, curti bastante esse traje. Vou estar usando no meu gameplay. E vou estar trazendo também melhorias dela, né? Pra gente ver como que ela vai ficar no seu estágio final, beleza? Comenta aí se você já tem ela, se você está curtindo as dicas ou não. Seu feedback é muito importante pra gente, beleza? Pessoal, me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.